Meu mansarrão fica se batendo muito, Célio Batista, não consigo amansar de jeito nenhum. Vamos para esse vídeo aqui, um vídeo aula aí, galera. Mais um vídeo no canal ensinando a amansar mansarrão, tá? Galera, o que você vai precisar? Larva gigante, tá? Larva gigante, principalmente se o mansarrão é brabo, tá? Brabo mesmo, brabo. Você vai precisar de larva gigante, que eu estou mostrando para vocês no potinho aqui. Essas lábias não estão graúdas. Gabriel está batendo aqui, a panela para ajudar no vídeo, beleza? E eu vou passar o manejo para vocês. Vamos imaginar que esse mansarrão aqui, ele não está tão bravo assim, ó. Negão, negão, aqui, pega, negão. Negão, pega, 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 ó. Não está tão bravo, né? Mas o de vocês, se vocês fizerem isso aqui, Célio, se eu me aproximar da gaiola, Célio Batista começa a sair com o ventilador, tá? Eu vou passar o manejo para vocês nesse vídeo. Fica calmo, se acalma, respira. Vai lá embaixo, deixa aquele likezão. Antes que você esqueça, deixa aquele likezão. E lembrando, galera, já vou falar do canarinho aqui em cima. Galera, lembrando, estou respondendo geral lá no TikTok, beleza? Se você me chamar lá no TikTok, lá me seguir e me chamar lá no privado. Célio Batista, pô, queria uma dica sua, uma ajuda sua assim, assim, assado e tal. Eu vou te responder lá no TikTok, no privado, beleza? Mas me segue lá e me chama no privado, beleza? Se quiser mandar um videozinho, quiser mandar um videozinho lá, ó, Célio, meu trincaféu tá assim, o que é que eu faço e tal. Beleza? Lá no TikTok. O link vai ficar nos comentários. Olha lá nos comentários. Já deixa um like no comentário também lá, que eu vou deixar fixado lá o link. Me segue lá, beleza? Clica no link e você vai direto pro TikTok pra falar comigo. Outra novidade é que estou fazendo live no TikTok, beleza? Pra você também, você pode entrar em forma de áudio, conversar comigo em forma de áudio lá no TikTok. Minha live foi liberada no TikTok, meu Deus do céu! Galera, vamos aí diante do conteúdo. Galera, aqui tá esse canário. Eu preciso, eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Eu tinha dois canários belga, dois canários belga, né, cantando. O que que eu fiz, né? Pra fazer vídeos pro canal, eu peguei esse mansarrão, né, e esse canário aí, abençoado. O cara falou pra mim, Célio Batista, esse canário tá cantando. Meu Deus do céu, Célio Batista, pense num canário da terra bom. É esse que você vai pegar. Vai fazer uma semana, galera, que só tá chamando gato. Beleza? Só chama fêmea, só chama fêmea. Ué, é, o dia todo. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou passar o vídeo do mansarrão pra vocês, e vocês vão me ajudar no comentário. Célio Batista, faz isso e isso com o canário. Eu tenho fêmea, vou mostrar pra vocês a fêmea. Ó, a fêmea tá aqui no viveiro, tá vendo aqui a fêmea? Olha lá, ó. A fêmea tá ali no viveiro. Fiz caixinha, galera, tá lá a caixinha lá, ó. Quero tirar filhote com ele, mas eu quero ver ele cantar, galera. Fiz aquela caixinha, demorei quase o dia todo fazendo aquela caixinha. A fêmea dele tá aqui, ó. Não, não é a fêmea dele, tá, galera? Não é a fêmea dele, não. É uma fêmea que eu... Que veio junto pra mim, veio junto no rolo. Que eu fiz, beleza? Vamos voltar lá pro vídeo lá. Então tá aqui a fêmea. No caso, se alguém perguntar assim, Célio, vai ter que ter fêmea pro canário. Já tenho. Então vocês deixam no comentário aí, tá? Deixa no comentário. Célio, faz assim, assim, assim com o seu canário que ele vai cantar. Beleza? Faz assim, assim. Passa o manejo pra mim nos comentários. O que eu devo fazer com esse canário? O cara falou que era maquinado esse canário. Maquinado. Pense num canário bom. Entendeu, galera? Pense num canário top. É um canário pra 10 mil reais. Mais ou menos aí. O cara fez... Eu vou te passar no rolo, Célio. Mas é canário pra 10 mil reais. E tá aí o canário. Vai fazer uma semana e pouca que tá aí. Só chama gato, beleza? Só chama gato. Quero que esse canário canta. E eu preciso da ajuda de vocês. Bora agora pro manejo de trinca-ferro. Manejo de trinca-ferro já eu domino um pouco. Beleza? Então, galera. O que vocês vão precisar? A larva gigante que eu falei pra vocês. E o borrifador. Borrifador, tá? Antes de você pegar o teu mansarrão. A dica importante. Paninho na lateral. Beleza? Paninho na lateral. Tá? Do passarinho. Se possível, um pano que cubra lá atrás também. Que não é o caso desse daqui. Não tá coberto lá atrás. Tá? Ficar na altura, mais ou menos, na direção do seu rosto. O mansarrão. Tá? Tirar os potinhos de comida. Aqui, ó. Tirar os potinhos de comida. Tá? Tira os potinhos de comida. Aí você tira os potinhos de comida. Beleza? Já deixa o like lá. Vai lá embaixo. Negão, pega, negão. Pega esse aqui. Eu já tô fazendo manejo, galera. Então... Aí o teu tá se batendo, né? O teu trinca-ferro tá se batendo. Não tá igual esse. Ah, trinca-ferro. Meu trinca-ferro não é igual esse. Meu trinca-ferro chegou perto do Célio Batista. Meu Deus do céu, Célio Batista. Meu trinca-ferro quase se mata. Tá? Eu já fiz vários vídeos. Tô repetindo o vídeo. Tá? O que você vai fazer? Antes de você começar o manejo, pega uma distância, tá? De uns 3 metros, 2 metros. Coloca o teu trinca-ferro no lugarzinho alto aqui, ó. Coloca no lugarzinho alto aqui. Vai ficar ruim a imagem, galera. Aqui não dá. Deixa eu passar pra cá. Coloca no lugarzinho alto aqui, ó. Colocar ele aqui, ó. Ó. Colocar ele aqui. Passo a passo do manejo, tá? Tá aí. Aí você vai ficar aqui embaixo, certo? Negão, negão, tá? Você vai ficar conversando com o passarinho. Negão. Ó, trincou o canário. Negão. Nego. Negão. Você vai ficar aqui com ele, tá? Fez esse manejo uns 3 dias aí. Dentro do teu horário. Quanto mais tempo, melhor. Se tiver com o passarinho conversar. Beleza. Dois dias, três dias, você ficou conversando com o passarinho. Tá. Leva pro lugar que você colocou de... Pra você fazer o manejo. Volta pro lugar. Beleza. Volta pro lugar. E tá. Beleza. Depois você voltou pro lugar. Você vai pegar o borrifador. Ó. Borrifador. E vai molhar o passarinho. O borrifador tem que tá em jato. Ó. Tá em jato. Tá vendo? Jato. Jato. Borrifador bom, tá? Não vai pegar um borrifador de padaria, não. Que você achou na rua. Vai molhar ele. Vai dar um banho nele. Que eu tenho que dar banho nesse aqui hoje. Por isso que eu tô aproveitando pra fazer o vídeo. Ó. Ele vai parar. Porque ele gosta de água. Ó. Aí você vai molhar o passarinho. Lembrando. Observação importantíssima. Da asa pra baixo. Tá? Aí parou. Tá vendo? Ó. Ó. Bem no peito. Aí você vai molhar o passarinho. Vai molhando. Molha no peito. Onde você puder molhar embaixo. Primeiro você começa molhando no peito dele. Lá. Molha no peito. Ó. Ó. Tá paradinho. Que ele gosta de água. Esse aqui, ó. É o mistério. Trinca-ferro mistério. Aí molha ele. Dá um banho no teu passarinho. Da asa pra baixo. Tá? Por causa do ouvido do passarinho. Tá? E se você jogar no... No rosto do passarinho também. Você vai assustar ele. Ele não vai ficar paradinho assim. Aí você dá um banho no trinca-ferro. Dá um banho. Tá? Dá um banho legal. Água. Temperatura normal. Água da torneira. Beleza? Água da torneira normal. Tá? Dá um banho nele. Eu vou dar um banho nesse daqui. Depois você dê um banho. Dê um banho. Tá? Dê um banho nele. Aí. O outro passo é o quê? Essa conversa que eu falei pra vocês. Que levanta a gaiola. Deixa lá no alto e tal. É pra você preparar as palavras de comando. Tá? Quando você for levar a larva. Você vai ficar negão e tal. Você tem o teu jeito, né? De tratar o passarinho. Eu tenho o meu jeito. Você vai criar o teu jeito de conversar com o passarinho. Nego. É muito importante essa comunicação de nego. Nego. Esticando a... Ó. Já até tá sacudindo. Tá vendo? Nem tá traumatizado. Outra dica aí, galera. Se o passarinho se sacudir, ele não tá traumatizado. Beleza? Aí. Nego. Você vai ficar. Nego. 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 Negão. Negão. Aí. Agora. Você vem. Depois. Você vai vir aqui com a lava. Depois você burrifou ele. Você vem com a lava. Pega, negão. Pega. Pega. Antes de entrar com a mão na gaiola. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Pega. Com autoridade, galera. Tá brabo. Com autoridade. Com autoridade que Deus te deu. Negão. Pega, negão. Pega. Já antes de entrar com a lava. Antes. Pega, negão. Pega. 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 Aí você fica aqui. Pega, negão. Pega. Pega. Não leva a lava. Não leva a lava. Depois você burrifou ele. Pega, negão. Pega. Pega, negão. Aí depois você começa a tentar levar até ele. Pega, negão. Pega. Pega. Vai falando isso aqui, galera. Pega. 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 Grava bem a palavra, galera. Pega. Pega, negão. Pega. Ele vai pegar. Pega, negão. Pega. 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 Esse manejo que eu fiz para chegar a esse ponto aqui. Tá? O manejo que eu estou passando para vocês é o manejo que eu fiz para chegar a esse ponto aqui. Está comendo a lava aí. Vocês veem como é a lava aí. Está vendo? Esse manejo que ele está comendo a lava, calminho, tranquilo e tal, é exatamente o manejo que eu estou passando para vocês no vídeo. Já comeu a lava. Vou pegar outra aqui. Aí já vai falando. Sem pegar a lava mesmo, já vai falando. Pega, negão. Pega, negão. Pega, negão. Com a autoridade que Deus te deu, galera. Beleza? Com a autoridade que Deus te deu. Beleza? Negão, pega, negão. A lava está aqui na minha mão. Pega, negão. Pega, pega, negão. Pega, pega, pega. Ah, sério. Você vai ficar falando? Sim. Você fica falando. Você cria palavras de comando para o seu trinca-ferro. Quando você aproximar a mão, essa palavra vai te ajudar. As palavras de comando vai te ajudar a trocar um potinho de comida sem ficar o passarinho. Entendeu? Essas palavras de comando vai te ajudar. Aqui, ó. Pega, negão. Pega, 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 negão. Pega, 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 pega. Não estou levando, ó. Não estou levando, ó. Pega, negão. Pega, pega, pega. 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 Ah, sério. Mas o meu não pega lava e tal. Dá mais uma borrifadinha. Vou dar mais um banho nesse, que esse aqui precisa tomar banho hoje. Ele já está tomando banho sozinho, galera. Aqui nas costas dele está sequinho, ó. Nem molhou lá atrás. Vou tentar molhar as costas dele. Dá. Sério, não pegou a lava. Mais uma borrifadinha. Beleza? Mais uma borrifadinha. Nem molhou lá atrás. Vou querer molhar ele ali para incentivar ele a tomar banho. Porque ele já está tomando banho. Isso aqui é um mistério. Ele já está tomando banho sozinho. Está na banheira. Eu vou levar depois ele lá fora. Aí ele já vai tomar banho. Tá? Ele precisa tomar banho o mais rápido possível. Eu já fiz ele ir para o banho, né? Ele precisa ir para o banho o mais rápido possível porque ele está com muda encruada. Então, o banho vai ajudar muito ele a sair dessa muda encruada. Beleza? Então, não pegou a lava? Tá? Mais um banhinho. Borrifo passarinho com calma. Tá? Tenta fazer isso com calma. Chuva, galera. Ó a chuva. Está chovendo. Tenta fazer isso com calma. Estou tentando pegar a lava aqui. Tenta fazer com calma, tá? Não vá brigar com a mulher e depois fazer o manejo não. Beleza, galera? Ah, briguei com a mulher. Vou lá fazer o manejo para distrair. Não. Faz o manejo concentrado naquilo que você está fazendo. Fala, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Se Célio Batista conseguir, eu também vou conseguir. Eu vou conseguir. Beleza? Então, depois você vai aqui e depois pega, negão, pega. Antes de a mão entrar. Pega, negão, pega, pega. Vai ficando repetindo. Pega, negão, pega, pega, negão. Com autoridade, beleza, galera? Com autoridade. Lembra do tempo que você era da igreja. Hoje você está desviado. Lembra do tempo que você era da igreja. A autoridade que Deus te dava. Ó, pega, negão, pega, pega, negão, pega. Pega, negão, pega. Pega, pega, negão. Aí, ó. Aí, ó. Pega, negão. Pega, aí, ó. Pegou outra lava. Está vendo? Aí eu tenho um vídeo aí que eu vou deixar no finalzinho. O vídeo é de papinha. Para você que quiser dar papinha também. Tudo alegre, ó. Beleza? Pega, negão. Nego. Nego. Esse aqui já está cantando, galera, beleza? Cantando assim, dando canto perdido, sabe? O mistério já está dando canto perdido, assim. Canta, dá um cantinho durante o dia. Só um cantinho, entendeu? Dando canto muito perdido. Mas é porque ele está com muda encruada. Nem quero que ele abra agora para cantar. Eu vou soltar um vídeo para vocês sobre a temporada, beleza? Temporada de passarinho. Eles gostam muito de café. Gostam muito de água, galera. Muito de banho. Muito de banho. Molha lá embaixo, lá. Lá o rabinho dele. Que está o rabo quebrado. Não é culpa minha. Tá, galera? Então, esse é o vídeo para vocês aí. Espero que vocês aprendam de uma vez por todas, beleza? Aqui está o canário. Aí deixa no comentário para mim, beleza? Célio, faz isso, isso, isso. Que aquele teu canário da terra vai cantar. Célio Batista, por favor. Eu ajudei vocês no trinca. Vocês me ajudam no canário da terra. Beleza? Fechou? Então, deixa o like. Antes de sair do vídeo, deixa o like. Se você é novo no canal, se inscreve. Compartilha naqueles grupos que você tem, onde você fala mal dos passarinheiros. Compartilha nesses grupos lá, onde você mete o pau nos outros. Vai lá no... Compartilha meu vídeo lá. Fala, galera. Esse cara aí, ó. Pô, vamos lá, galera. Dá uma força para o Célio Batista. Beleza? Deixa o like. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.